Tamo de volta com o Chupim aqui na Metropolitana, gente, 98.5. E chegou o momento das nossas telas, pra quem está acompanhando aqui no YouTube, de azul pegar fogo. Aê! Quer ver? Chegou agora o Bombô, galera! Aê! Vamos! Muito bem! Bombô aqui na Metropolitana. O vermelhinho! Bem-vindo, Aleph! Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Bill. Eu vi que no seu Twitter você pode até tomar meu lugar nessa rádio comentarista de Big Brother, né? Porque, olha... Mas vamos lá, vamos lá. Ontem, Beb, aconteceu o jogo da discórdia. A gente, inclusive, trouxe algumas informações de plaquinhas que não tinham sido divulgadas que a gente acertou. Sim! Então o Bombô aqui no Chupim acertou. As plaquinhas eram pra colocar na testa de cada pessoa. Cada participante tinha o direito de escolher duas plaquinhas pra colocar na testa e sempre com pontos negativos. Pra quem tá vendo no YouTube, tá aparecendo aí e as plaquinhas são esconde o jogo, planta, fingido, fala por trás, duas caras, em cima do muro, ardiloso, sonso, joga sujo e influenciável. Boa! Foi muita treta que aconteceu nesse jogo ontem, mas o que eu posso destacar é que o DG e o Arthur foram os principais alvos. Eles receberam a maioria das plaquinhas e as plaquinhas eu separei aqui que eles receberam. Então foi duas caras, esconde o jogo, ardiloso e joga sujo. Foi o que ficou dividido entre os dois. Então no jogo da discórdia teve muita briga, principalmente do Pedro Scubi também com o Arthur, mas o principal alvo da casa foi o DG junto com o Arthur. E os dois estão no paridão, né? Mas era pra colar a plaquinha ou era pra colar o zap? Exatamente, Vicky. O que que acontece? Eles colocaram um velcro na testa das pessoas pra encostar a plaquinha. E teve uma polêmica que a Maria, na hora de colocar uma plaquinha no Arthur, ela deu um tapa. Que algumas pessoas estão considerando como agressão. Alguns pediram a expulsão dela no Twitter, outros estão achando que é exagero. A Globo não se manifestou, ele pode se manifestar hoje. Eu teria me jogado na hora. Eu também. Tipo Neymar. Hã? Cai de costa. Tipo Neymar, eu, hein? Bill, o que que você achou disso, cara? Cara, eu achei desnecessário, né? Eu não precisava meio que bater na testa do Arthur assim, jogar assim. Porque se fosse ao contrário, ia ser atualmente diferente, né? Nossa! Ela colocou a plaquinha Joga Sujo na testa dele com muita força. É, eu vi, cara. Eu acho que não merecia isso, não. E ele segurou. Eu acho que ele... Eu vou mudar o meu favorito. Não, já mudei. Eu mudei até o nosso. Vocês são tudo vira casaca da semana. Vira casaca da semana. A gente tava com o Adriano, que tiraram o Adriano. Eu tava com o Adriano. É, é. Eu tava com o Adriano, que tiraram o Adriano. Ele também. Agora o Arthur ontem. Meu, o Arthur, o cara conversou demais. Ele vai atrás de você, né? E vou falar mais uma vez, hein? Não sei se vai rolar, mas que a Jade vai se apaixonar pelo Arthur. Ai, você falou. Eu escrevo, você vai ver. Começou um romance na cabeça do Ben. Não, ela tá... Ele já xipou. Ele já xipou. A fanfic. A fanfic dele. Ela tá com aquele... É de ator. Ela tá com aquele ódiozinho dele de admiração, sabe? E ele vem, e ela tá com ódio, ele vem e fala... Porque eu gosto de você, não sei o quê. E ela... Ontem ela até se perdeu. Eu tinha falado isso aqui antes de... É, mas você falou. Ela... Não, foi isso que eu falei. E é isso, e aí. Ela tá se perdendo. Você tem certeza disso? Vou te dar uma informação que aconteceu fora do ar. Não passou na Globo, passou no pay-per-view. Eu trouxe aqui pra vocês. Os dois se reuniram pra conversar, tanto o Arthur quanto a Jade, fora do ar. E aí a Jade soltou a seguinte frase pra ele. Se você ficar, a gente conversa, tá? O que que eu falei? Em seguida... Vai dar menino isso aí. O que que eu falei ontem aqui? Em seguida o Arthur falou. Vai rolar um entredom. Eu tenho certeza que eu vou sair. Se eu sair, a gente conversa lá fora. Mas de jogo, claro. Sem romance. Sem romance. Sem romance. Sem romance. O que que você acha, Bill? Você viu? Você tá vendo esse clima dos dois? Esse comentário eu não vi, não. Mas eu vi a conversa deles dois, após ela indicar ele e tudo mais. Que, pô, eu acho que não deveria ter indicado o Arthur, não. É um cara que tá mandando super bem, tá movimentando o jogo. Aliás... Igual o Rodrigo movimentava também. Aliás, o Aleph falou que o Bill, pra tomar teu lugar, eu acho que mais perigoso é o Léo Picom. O Léo Picom. O Léo Picom está contra a própria irmã, tá, gente? Ele ganhou um milhão e meio pra ficar quieto, velho. Ele ganhou um milhão e meio pra ficar quieto. Ela falou, olha... Eu falei pra ele não falar a palavra M lá, sabe? A MEP. E aí, o que acontece? O Léo Picom tá agindo como telespectador. Não tá a favor das atitudes da Jade Picom, não, viu? Eu não sabia dessa fofoca, não. É verdade. Caralho, no Twitter, mandou uma beira. O cara tá descendo a boca da irmã. Nossa enquete, por enquanto, tem 669 votos. 670 agora. 6, 7, 0. Com quem vai sair do Big Brother hoje, na opinião do nosso público. 69% o Douglas, 20% a Nayara e 11% o Arthur. O Arthur, ele tá crescendo no jogo, ele tá ficando forte. Você viu? O Douglas tava com uma porcentagem muito maior. Ah, eu só quero convidar você que tá ouvindo a Ana Metropolitana também pra entrar na nossa enquete e votar. Onde tá essa enquete? No YouTube. A gente, além de tá no rádio, no FM, a gente também tá no canal do YouTube, que é o canal... Procura lá. Entrou no YouTube, chupim. Você já vai ver a foto do Bill. E aí, essa foto aí, você clica e já tá transmissão ao vivo. Boa. O Douglas tava com uma porcentagem muito maior antes do jogo da Discordia. Talvez por conta de todo o massacre que ele recebeu, ele e o Arthur, por conta desse jogo, deu uma caída. Mas ainda, infelizmente, ele caiu no paredão errado. Mas o Arthur, a todos os ataques que ele recebeu, ele respondeu, não foi? Ele respondeu todos. Inclusive, não deu tempo de ele responder muitos. Exatamente. O Arthur levantou e se posicionou. Achei isso sensacional. Sim, sim. Sensacional, cara. Você já tem um preferido? Cara, ainda não. Eu tô analisando. Não, eu tô analisando ainda. Eu tô torcendo pro Arthur ficar nesse paredão. Então, no Twitter, você chegou a falar que você queria muito ver a cara dos participantes quando o Arthur voltasse, né? Isso, isso. O que você acha que vai rolar se cumprir o que, aparentemente, vai acontecer, né? Que o Arthur voltar. Eu tô achando que ele tá sendo perseguido na casa já, entendeu? Por mostrar. Por conta de coisas de fora. Isso, por conta de coisas de fora. Então, assim, a galera pega muita coisa de fora. É, pra ele é bom. Mas lá dentro, ele não entende isso, entendeu? Lá dentro, a gente não entende. A gente não sabe quem que é forte, quem que é fraco. Toda glória vem de um sofrimento, né? Sim, sim. Toda glória vem de um sofrimento. E, assim, ele tá muito bem no jogo e tudo mais. O Paulo, acho que é o Paulo André. O Paulo André. É, o PA. Ele é um cara que, ele é natural de São Paulo e mora na minha cidade, Vitória Espírito Santo. É. É um cara que tá mandando muito bem também. Eu também acho. Ele só tem uma ramelada ontem que ele se perdeu na explicação, né? Aliás, que foi muito criticado. Ele se perdeu na explicação ontem com a Nayara. Aliás, ele foi muito criticado porque ele tem um neném de cinco meses aqui fora. Isso. E ele combinou com a mãe do neném que seria muito mais vantajoso ele ir, ganhar uma proporção pra proporcionar uma vida melhor pra criança. E ele ainda recebe o auxílio atleta. Aí, muita gente criticou. Pô, ele foi pro Pobê Bebê e ainda recebe o auxílio. Aí, a mulher falou. Se o auxílio fosse realmente, é, como é que eu posso dizer, ótimo, ele não precisava pro Pobê Bebê, gente. Então, assim, cada um na tua. Vamos fazer de boa. Big Brother Brasil é aqui no Bombô, aqui do Chupim. A gente tá discutindo hoje. A enquete Bombando já passou de 709 votos. Ainda, né, mais ou menos o mesmo percentual. E o Bill aqui com a gente falando de Big Brother Brasil. Bill, você, você, o que que você tá achando aí em relação às atitudes, as atitudes não, vamos dizer assim, a... A movimentação do jogo? Não, não, em relação ao Pedro Scooby com o Arthur. Porque, assim, a gente vê dois caras, né, maneiros, dois caras legais. Só que ali tá, na minha opinião, tá rolando uma covardia. Qual que é a sua opinião? Cara, o Pedro Scooby é um cara também que, no começo do jogo, tava mostrando, ser um cara da hora e tudo mais. E eu acho que tá faltando... Agora é mostrar quem que é o jogador, entendeu? Igual o Arthur tá mostrando. Eu acho que pode ter um pouco, os dois tá batendo testa aí justamente por causa disso. Sim. E o Arthur tá me mandando muito bem. O Pedro... É porque, assim, eu tô acompanhando o Big Brother, mas eu acompanho só dentro do... Do horário da Globo. Não acompanho no pay-per-view, entendeu? Sim, sim. Então, assim, eu acompanho só o resumo mesmo. Sim. Que é o que eu tô só acompanhando e eu comento lá no Twitter, lá, que você vê, entendeu? Mas, assim, eu acho que, na minha opinião, o Arthur tá mandando super bem. Eu também acho. Do Pedro Scooby, até legal citar que foi um dos pontos de destaque ontem, porque é difícil ver ele exaltado, né? Sim, sim. Mas, só explicando rapidinho, ele tá ouvindo algumas coisas sobre o Arthur dentro da casa. Ele falou sobre isso, que ouviu algumas partes. E outro ponto muito importante, que é a briga diretamente entre os dois, é que o Pedro Scooby ainda tá muito irritado, porque ele fez umas brincadeiras com o Arthur. O Thiago Abravanel interferiu, falou que era bullying. E o que irritou o Pedro Scooby é que ele até falou no jogo da Discordia ontem, que ele falou, pô, você é pai de famílias, deveria ter sido homem. E se defender, não deixar o Thiago Abravanel se defender. Depois, fora da Globo, do Ao Vivo, no Pay Per View, os dois também sentaram e conversaram. E o Pedro Scooby, basicamente, reiterou um pouco mais calmo o que falou. Ele disse que realmente o que irritou foi ele não ter se posicionado e deixado o Thiago Abravanel defendê-lo. Como se ele fosse um coitadinho, né? Como se fosse um coitado. Mas quando o Scooby reagiu, foi, nossa, ele acordou do coma? O quê? Nossa! Ele tava em coma, né? É adrenalina. É adrenalina pra ele. Você acha que a Maria acabou o jogo dela depois desse tapa que ela deu no Arthur? Ah, eu acho que ela deu um tiro no pé. Eu também acho. Ela sumiu ainda, né? Exato. Fiquei sabendo que ela sumiu no carro. Assumiu, ela queria dar um soco na cara dele. É, pra você ter noção, ela se tornou, em terceiro lugar dos assuntos mais comentados ontem, os mais citados eram o Arthur, o Douglas e depois a Maria. Sendo que o Pedro e o Scooby estavam participando de uma briga. A galera realmente ficou mais em cima do que ela fez com o Arthur do que com as discussões do jogo da Discord. Muito bem. Vamos tocar uma música aqui na Metropolitana, mas a gente continuou bombou aqui no YouTube, galera. Muito bem. Você quer continuar o resumo? Só uma coisa, só aproveitando esse gancho dessa coisa, eu queria a opinião de vocês também, que desse gancho da agressão, a Laís e a Maria, elas estavam conversando no quarto, e aí elas soltaram uma aspas que gerou muita polêmica hoje durante a tarde, que foi a seguinte, elas falaram que se pudessem ter agressão no jogo, no jogo da Discord, elas iriam pra cima do Douglas e do Arthur. Lembrando que a Laís, ontem, ela soltou outra frase muito polêmica, falando que colocaria um prego nos pés do Douglas. Ai, cara, que pesado, né? Essa eu não sabia. Desnecessário. Eu também não sabia. Eu também não sabia. Essa eu não sabia, não. Pegaram os dois pés, hein? É. Durante uma conversa com a Bárbara e com a... Com a Bárbara e com a Jade Picon. Ela disse que... Um tipo de agressão, na verdade, ela quis dizer... Não tem nada a ver com religião, nada. Aparentemente, não. Primeiro ela falou que ia dar uma banda, depois ela falou disso de pregar os pés. Nossa, pregar os pés. Pesado, né? O problema é que ficou uma frase tão solta que ficou muito difícil saber o que ela quis dizer. Ficou avulso, né? Mas aí a galera pesou muito em cima dela, porque hoje de tarde, de novo, ela falou mais uma vez de agressão, dando risada e tudo mais, mas de qualquer forma o pessoal aqui fora acaba pegando a pilha. E aí é engraçado como cada semana é uma semana, como todo mundo fala, né? Nos participantes fica meio clichê. Ai, quatro semanas é uma semana, mas é verdade. Todo mundo tava perseguindo a Jade Picon, que era quando ela entrava no quarto, a Jade entrava, todo mundo calava a boca. Porque tavam falando exatamente dela. Aí agora, ela está sendo a perseguidora e agora está levantando duas bandeiras aí. O que você tá achando dessa militância também que tá acontecendo no BBB, Bill? Então, a militância do nosso também teve muito, né? Teve. Teve muito. E assim, eu sou um cara leigo sobre militância, eu não consigo nem falar muito sobre isso, entendeu? Mas eu acho que o respeito é o que vem, né? Não tem jeito. Mas eu achei pesado isso que ela falou aí do Douglas aí. A gente esquece, tem hora que tem câmera, Bill, lá dentro? Esquece. Esquece, né? Esquece. Somente de contar com os álcool na mente. Ô, Bill, pelo pouco que você viu do BBB, por conhecer tanto o reality, você acha que pode ter alguma surpresa de alguém ali meio quieto, que comece a se destacar? Quem que você acha? Uma coisa que eu sempre falo pras pessoas que querem entrar em reality, ninguém consegue segurar o personagem. É. Ninguém consegue segurar o personagem. Se você entrar como ator, você não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Você pode ser o melhor ator de novela aqui fora, mas se entrar lá pra... Eu vou ser aquela pessoa que vai cuidar, que vai ser o parceirinho? Não vai. Esquece. Chega uma hora que esvazi. É por isso que eu falo. Entrou pra reality, seja você. Por mais que você fala merda, por mais que você seja um cara escroto, mas seja você. Seja você. Você acha que um cara que logo no início do jogo, ele já começa como favorito, ele utilizou de uma estratégia errada, porque o programa tem um tempo grande e as pessoas querem novidade, ou seja, um cara que tá meio quieto lá, meio planta, e da metade do reality começa a criar um corpo, você acha que esse cara tem mais chance ou não? É porque assim, quando a galera, no começo do reality, todo mundo não quer sair na primeira semana, né? Sim. Então todo mundo quer ser amigo de todo mundo. Tem aquela pessoa que quer cozinhar pra todo mundo. Sim. Tem aquela pessoa que dá conselho pra todo mundo. Lava louça de todo mundo. Tem aquela pessoa que lava louça de todo mundo. É, exatamente. O babacanão. Isso, entendeu? O babacanão, é, é. A galera que você vê é a cozinheira do melhor. Lembrando, olha, isso aí é estratégia. É válido também, tá? Não é porque a pessoa faz isso que é válido. A pessoa tá dentro do jogo, tá dentro do reality, tem que fazer tudo pra permanecer pelo menos até metade ou chegar na final, entendeu? E é válido. Mas a galera vai percebendo, né? Na primeira semana. É, na segunda semana. Terceira semana vai começando a perceber, entendeu? Se fosse eu, cala com a sua comida com a mão. Sabe uma estratégia que se eu tivesse no reality, eu usaria que o Bill não pode usar, mas eu posso. Eu ia chegar nas mulheres mais bonitas e tentar ficar com elas, assim, sem muito papo. Elas iam me rejeitar. Será? Então, lógico, se fosse o Bill não. Então, uma primeira ia me rejeitar, eu ia ficar meio chateado. Aí, depois de uma a outra, eu ia tentar na outra, ela ia me rejeitar. Depois que ficasse duas rejeitando ou três, eu ia ficar triste. No canto. É, pras mulheres feias do Brasil começarem a falar, tadinho deste... Aí, sabe o que vai acontecer? Escuta aí. Se tiver um amarramento que não é tão bonito que as outras, eu ia falar, eu fico com você. Aí, ó. Toma, cego. Aí vai ter que sustentar. Vai ter que sustentar. Aí eu quero ver, beijar na boca da pacuça. Aí cada um de seus beijos vai ter um jovem agora. É isso. Agora, o Bill não pode usar esse, né? Porque ele vai chegar na primeira. O Bill é o contrário. O Bill é o contrário. A mulher chega e fala... É, o Bill vai, então. É, só que eu tenho um compromisso esse dia. A estratégia boa do Bill seria ser gay, né? Porque aí ele ia chegar, todo bonito, ele ia falar... Querida, desculpa. Amor, você gosta. A conta que você gosta, eu como até o Carlos. Tá na moda, né? Mas aí ele pega mais ninguém também, né? Deixa eu dar um recado aqui rapidinho. Esse é o Chupim. Tamo de volta aqui na Metropolitana. Chupim, você que já conhece o jeito GetNet de ajudar o planeta e o seu negócio, presta atenção que a maquininha SuperGet Renova é reutilizada, garantindo sustentabilidade e o melhor custo-benefício pra você, Vick. Ou seja, você pode ter a tecnologia por um preço pequenininho. Escuta só, chip 3G e bobina com reposição grátis e tela de touch que aceita. Pagamentos por aproximação QR Code e PIX. Tudo isso com preço reduzido apenas 12 vezes de R$ 9,90. Eu falei, gente, corre pra vermelhinha, corre pra GetNet. Pesquise aí no Google SuperGet Renova e compre já a sua maquininha GetNet. GetNet aqui no Chupim, galera. Venha conhecer o SUV Fiat Pulse. Faça o seu test drive no motor turbo mais potente da categoria. Conectividade, tela de 10,1 polegadas, carregamento de celular sem fio. Olha que chique esse carro. E muito mais, a tag Venha Pulsar com o Fiat Pulse. É um carro maravilhoso. Exatamente. Quer saber mais? Vá a uma concessionária Fiat ou compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Juntos, salvamos vidas. Esse é o Chupim, a gente volta já já. E a gente continua aqui. Eu tô achando que foi esse carro que Douglas não gostou de ter ganho e eu tô querendo dar na cara dele também. Agora já não tô julgando mais Maria, não. Já não tô julgando mais Maria, não. O jogo já mudou. Eu não quero carro. Eu trouxe uma coisa que eu queria muito saber a opinião de vocês agora, tá? Principalmente de você, Bill. Principalmente eu quero saber muito. Vamos lá. Bill, Thiago Abravanel disse depois do jogo da Discord que ele tava muito, muito, muito triste. Porque ele sentiu que ninguém ligou pra ele. E ele não tá participando do jogo. Ele colocou uma plaquinha de influenciável na Maria e em cima do muro do Eliezer. E mais uma vez ele tomou um puxão de orelha do Tadeu porque ele tenta trazer muita coisa positiva quando ele vai apontar um lado negativo na pessoa. E ele falou que ele tá sentindo que ele não tá virando prioridade de ninguém no jogo. O Thiago Abravanel tá jogando errado? O que tá acontecendo? Cara, o Thiago, pelo que eu tô acompanhando, é um cara que... Ele é bem coração lá na casa, né? Sim. Pelo que dá pra ver e tal. E eu acho que tá faltando... Eu acho que ele tá um pouco ciumado. Pode ser isso. Não sei, entendeu? Porque ele tem as amizades deles lá. E a gente acaba ficando lá dentro assim, entendeu? Na Fazenda mesmo eu tive um pouco... Eu fiquei um pouco de ciúme quando eu tava... Eu tava protegendo as meninas. No caso seria a Milady e a Stephanie, entendeu? E às vezes eu perguntava pra ele, mas eu não sou a sua prioridade, né? Sempre era a Stephanie, eu era a segunda, entendeu? Sendo que eu queria ser a primeira, porque ela era a minha primeira, entendeu? E virava esse pouco de ciúme. Talvez ele tá sentindo um pouco disso também, entendeu? Acaba que a gente pega a afinidade com as pessoas assim, mais próximas e gera isso. Você sabe que ele deu um conselho muito bom pra Jade. Apesar dele ter esse negócio aí do amor e ursinhos cariose e tal, ele simplesmente falou pra Jade, Jade, eu acho que você fez o movimento errado. Ela falou, ah, porque eu quis testar os três camarotes. Ela falou, ele falou, legal. Mas daí vai, primeiro vai o Arthur, depois vai o Douglas, depois vai o Scoop, depois vou eu e depois vai você. A pergunta é, como seria a Araci... Sabe a Araci? Você é top-term? Ah, que vem de remédio, olha. Não pode falar, Marca, como seria a Araci fazendo a propaganda dos óculos do nosso querido Bill Araújo? Como que seria a Araci? Isso mesmo, bebe. Olha que óculos lindo. Bill, olha pra câmera, mostra esse sorrisão. E tem desconto especial. Lançamento você não pode perder. Aposentado tem promoção especial. Sensacional. Pessoal, aproveita, mãe. Sensacional. Aproveita, mãe. Desconto, arrasta pra cima. E esqueci do pensionista também. Muito bem, Araci, muito bem. Gente, olha, vamos agora analisar a possibilidade do Douglas sair, que é o que vai provavelmente acontecer. Tudo indica que é isso, né? É. Bill, o que você acha que vai acontecer na casa de reviravolta? Claro que a Jade já vai... Eita treta! Bill, ferrou. Isso vai ser muito gostoso ver a cara da Jade. Aliás, a Jade, ela tá bonitinha, mas ela precisa ter que tomar até cuidado do negócio de hidratação no cabelo dela. Tá meio ruim, né? Um amigo meu, cabeleireiro, viu e falou assim... Bicharra, faz um favor pra mim. Eu falei, o quê, amor? Ele é muito bonzinho. Ele falou, fala do cabelo dela porque precisa de hidratação nas pontas. Mas é porque antes ela descoloriu todo o cabelo de loiro. Mas tá precisando, Bicharra. Aí ela botou, Madinha já, viado. Agora ela botou coisa morena e tá desbotando, viado. Entendi. Então, é isso. O que você acha que vai dar de reviravolta, Bill? Como a Jade tinha indicado o Arthur, ela indica o direto, né? E ele vai voltar, lógico, vai ser um espanto demais, entendeu? Porque quando a gente indica, ele quer que essa pessoa saia, né? Sim. Então, assim, vai ser um espanto gigantesco. E eu acho que o Arthur vai voltar gigante. Porque no jogo da Escórdia ele tava gigante, tava se posicionando muito bem. Respondeu todas as perguntas da galera lá que julgou ele. E quando ele voltar, eu acho que ele vai mostrar muito ainda. Vai mostrar um pouco mais as garrinhas dele. Então, reviravolta. Então, na parte em relação ao Arthur, vai dar aquela... Ai, meu Deus, Maria, que bateu na testa, vai falar... Dá medo, Bill. Quando você quer que um cara saia e você voltou nele, ele volta. Dá um treinere. Não dá um certo medo. Maurina, que pinga. É, tinha um pouquinho, um pouquinho. Não me tinha, um pouquinho. Porque a gente já começa... Mudar. Mudar. Mudar a forma de pensar. É, ele voltou. Então, assim, já tem que ficar um pouco esperto. Então, peraí. Então, já tem que colocar ele com pessoas que possivelmente possam ser fortes no machismo da gente lá dentro, entendeu? E assim vai indo. Mas só um detalhe, a gente tá falando de voltou, mas ele não sai do sofá, gente. É? Ele não sai do sofá. Vai só Douglas levantar e ele vai ficar aqui, ó. O Arthur? Tudo bom, Jade, Picão? Fiquei tudo bom. O Arthur fora da casa falou... Fora do ar também falou o que ele vai fazer se ele ficar dentro da casa. Durante uma conversa, ele disse que ele não vai apontar o dedo na cara da Jade, que ele não vai ser mal educado, mas que ele vai jogar. Aí, tá vendo? Ah, mas eu acho... Mas é inteligente isso. É inteligente. Até porque, se ele apontar o dedo pra ela, ele vai ser exatamente aquilo que... Igual a ela. Mas a galera quer só um deslize dele pra apontar os... Sim, exatamente. É inteligente da parte dele. Meu, agora é a hora de ele ficar na miúda. Isso, na miúda. Na miúda. Mas não pode ser bundão agora também. Mas ele vai tentar fazer a Jade pra ele. É pá, tá interpretando. Igual a Juliette. A Juliette tomou, 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 derretente, ela virou... Não, não, mais ou menos. Quando vinha pisar no calo dela... Mas depois ela conversava. Ela ia lá, sentava, ó. Ela pedia desculpa. Sabe o que é? É. Entendeu? E a pessoa dizia... Ela queria muito se explicar. E o povo tinha muita raiva disso. Coitada. Mas nessa ela levou o Big Brother, bicho. Pois é. Nessa daí ela levou o bagulho. Pois é. Você acha que o prêmio do Big Brother tá desatualizado? A gente vem falando isso ao longo dos programas porque... O prêmio é de um milhão e meio. A gente teve inflação... Só esse ano aí passado foi de 10%, né? E como que você enxerga você também como cara da... Investidor. Investidor. Esse prêmio de um milhão e meio, cada vez faturando mais o Big Brother. E esse um milhão e meio lá, chato pra caramba. Então, é o que eu falo pra galera. Sempre me perguntam também. Se vale a pena ou não ir pra reality por causa de um milhão e meio. É o que eu falo. Você tem um milhão e meio na sua conta? Não. Não tem. Então vai. Arrisca. Mas arrisca de um jeito sendo você e tudo mais. Agora, se você tiver um milhão e meio, se você é artista e vai pra um programa desse, é um tiro no escuro. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que você vai falar. Você não vai conseguir segurar ou sustentar o seu personagem, entendeu? Você vai ser julgado de todas as formas. Então, assim, se eu fosse um artista hoje e tivesse um milhão e meio na conta, eu não ia mais. Muito bem. Tamo de volta aqui com o Chupim. Menino inteligente. É. Pra quem tá ligando o rádio, tá ouvindo pelo rádio agora, gente. A gente tá com o Bil Araújo aqui no Chupim. A gente tá se aproximando do final, mas a gente fez até uma pergunta interessante aqui, mas depois você pode acompanhar tudo pelo YouTube em relação a valores. É, você que quer ir pro Big Brother, primeiro escuta isso. Ó, se inscreve lá. Vê a gente, primeiro escuta o Bil. Se inscreve lá, já dá o like. Dá o like. Ativa o sininho pra você acompanhar tudo que esse cara falou. O Bil, ele é muito bonzinho. Você vê que ele é preparado. Eu tenho medo, eu tenho medo desses homens bonzinhos com esse sorriso lá. Esses caras comem a gente e a gente dá pra eles sim. E a gente pensa, é, olha aqui, ó. Cachorro? Tem que se mandruvar e derrubar. É, cachorro demais, velho. Muito bem. Isso é louco, velho. Não precisa passar a mão nele. Quando for ver, sim. É, mas não precisa. É um exemplo. Gente, vamos... Já pensou se fosse ao contrário? Ai, quem dera. Vamos chamar agora, diretamente, do Rio de Janeiro, Alessandro Lobianco. Alessandro. E aí, gente? Voltei, tô de volta. E olha só, tô de volta pra fazer um alerta, Beb. Tem famoso aí, na verdade, tem famosos aí que estão se vendendo por muito pouco. Muito pouco. A gente tá tentando entender. O primeiro aqui tem a ver com a fazenda, indiretamente. O Bill aí vai lembrar quando o MC Gui voltou de uma roça que foi um foguetório danado. Era foguete, era fogos que não parava mais. Isso foi até motivo de discussão pra caramba entre ele e a Solange dentro da casa. E quem foi o autor daquele foguetório todo foi o Thomas Costa, que era ator de Carrossel, ex-namorado da Larissa Manoela. E agora tá rolando uma situação, Beb, que até casos de família já virou nas redes sociais. Porque começaram a vazar fotos que o Thomas Costa fez uma continha no OnlyFans pra vender as fotos dele lá peladão. Isso começou a vazar. E chamou a atenção o preço das fotos que ele vende o nude deles, Beb. Um preço atípico. 205 reais. Tá louco. Não é nem 200%, 500, 600, 200. 205 reais. Vende por quanto? Você venderia por quanto, viu? Ah, o meu ia ser uns 10 mil, 15 mil. Boa! Acerta cartão? O cara, o cara, o cara, o cara, o cara... PIX, cheque, acerta tudo. Acerta VA? Tudo, acerta tudo. Não, não, vamos conversar. Pera aí, acerta cartão? Pera aí que é o seguinte, comigo não tem essa miséria não. Quem mais, Alessandro? 205 que tá tendo barraco. Porque a mãe dele agora foi pra redes sociais. E a gente até recebeu o contato aqui de uma fonte do grupo de amigos. Foi até um amigo famoso que entrou em contato. Então não tem nem como falar que é mentira. E esse amigo falou que quem vazou isso foi ele mesmo. Pra fazer o merchan dele. Mas pegou mal, Beb. Porque a mãe dele entrou nas redes sociais e disse o seguinte. Estou... Era sua amiga, sua parceira. Vivi todos os seus anos. Respirei pra te fazer feliz. Mas hoje não te reconheço mais. Vergonha, decepção. E o pessoal ficou brincando. O que ela tá falando? Do que ela viu na foto? Ou do valor? Ou realmente do valor? Ou porque ela pariu a criança. É uma mãe. É uma mãe, né? Com certeza. E tá decepcionada de estar. Ele tá pelado lá. Porque... Acho que ela... Imagina. Ele é ator, esse moleque. Imagina a mãe levando esse filho da mãe com todo o respeito lá pra gravar. Pra fazer os testes. Pra fazer testes. Passar a comer pão com mortadela das oito da manhã até meio dia e meio com a hora da tarde. E a mãe lá, de repente, ele, meu... Não que não seja legal vender foto pelado, mas tem mãe que, poxa, não aceita. Vai fazer o quê? Vou fazer uma pergunta. Ainda mais por 205, né? Eu acho que no Oni Fãs não tem ninguém na minha condição. Mas eu acho que o seu ia ser no... Por quê? É, porque você... Por quê? Você quer ver por quê? Mas não conta pra ninguém. Tá. Aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Câmera frontal, né? Não, deixa aqui. Ah, pro inferno, a gente não consegue ganhar dinheiro nem ferrando. Desculpa, Lombianco. Pode finalizar. Agora, Bebe, agora olha só. Não é só o ator de carrossel, o Thomas que tava se vendendo por baixo, não. A gente viu aqui também agora, que acabou de ser uma entrevista polêmica, que o Anderson do Molejo, que desde quando a gente colocou, né, eu fiz... Vocês lembram daquela notícia que eu dei dele, o MC Milo? Aquela polêmica toda, que veio ali a questão da bissexualidade do Anderson. Desde então, ele não falava muito sobre o assunto. Ele sempre foi muito tímido com isso. Mas agora ele tá soltinho. Ele tá falando, ele deu uma entrevista agora pra comemorar os 35 anos do Molejão. E ele falou que se vendia, quer dizer, que se vendia. Que ele tinha um custo bem barato em relação a isso também. Porque ele deu a seguinte declaração falando dos relacionamentos que ele teve antes do MC Milo. Ele disse o seguinte. Um cara mais velho te dá um par de tênis, um lanchinho. Um cozinheiro colocava uns pratinhos melhor pra mim. E eu empurrava a pêmba mesmo. Ou você acha... Pra quê? Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai. Não precisa falar isso, né? Eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo. Eu adoro ele, cara. Eu vou varrendo, como? Anderson, nem te conheço. Sem sensação, não, bicho. Olha, ele deu várias outras declarações que eu achei super engraçadas. Essa aqui eu vou ler uma bem rápido, Bébio. Pra finalizar, ele disse o seguinte. Meu Deus. Eu como de tudo. Com fome na guerra, encaro comida gordurosa. Eu quero falar com naturalidade do que aconteceu. O meu problema foi a acusação. Na época que saiu a história, eu estava namorando e falei pra ela que fiz isso antes de estar com ela. Foi assim. Olhei, fiquei com o negócio excitado e pemba. Eu tava enfeitiçado. Meti a pemba. Mas não foi a força, não tem como. Se não fosse com carinho, eu não ia conseguir. Teve que rolar a língua e a terceira perna só vai assim. Olha, ele tá falando mesmo, Bébio. Nossa, mas é só isso ele, né? O cara perdeu a linha de feita, Bébio. Gente, eu não sei. Não quero fazer isso, não quero fazer, pô. Cada um faz o que quer da sua vida. Exato, Bébio. Essa linguagem coloquial. Não precisava, né? Babatô, um pratinho de comida, um tênizinho, zero. Dava pra empurrar a pemba. Vem com a pemba. Vem com a pemba. Vem com a pemba que nós pegamos. Valeu, Alessandro. Até amanhã. Lindo. Imagina, meu, um pratinho de comida ainda. Momentos finais. Agora temos mais quatro minutos. Você quer colocar mais alguma coisa aí, Alif? Eu queria fazer uma perguntinha pro Bill. Que nem você tinha falado, o Big Brother é muito narrativa, né? Tem, algumas pessoas são apontadas como vilão e tudo mais lá dentro. E aí a minha pergunta é, algumas pessoas estão comparando a Jade. Elas estão falando que ela tá tomando meio que o rumo da Karol Conká. Você acha que é mais ou menos por esse lado? Ou a Jade ainda meio que dentro do reality? É que, não, só interrompendo um pouquinho. É que teve alguns... É que ele veio depois e a gente não pegou. Teve alguns assuntos que ele não ia falar. Aí ele, né, ele prefere não falar. Não, mas eu falo essa aí, tá de boa. Pode, tudo bem? Sim, sim, mas assim... Como jogadora mesmo. Sim, mas tá... Eu acho que não. Não, também não. Não, tá totalmente diferente. Apesar que o nosso Big Brother passado tá muito diferente desse atual agora. Muito. E a galera tá com muito medo de se posicionar lá dentro. Porque até em questão de votos lá, a galera tá, tipo... É. Quer votar em si próprio, entendeu? Não, o cara quer jogar pro lado. Ele não quer pegar pra ele, entendeu? Ah, vou votar na pessoa porque eu acho que ela não vai pro... Isso! Perdão, nessa aí eu tomei nove votos. Boa. Na minha época, entendeu? Sim. Então assim, é isso. Você ri e parou, já dava um sono. Desculpa, desculpa intervir aí, porque eu quero que você volte. Eu quero que você se sente em casa aqui. Traz o óculos, entendeu? Ah, igual a esse. Não, isso aqui eu ia te perguntar também. É porque assim, a Jade, ela deu a declaração de que, na hora do discurso dela, ela tava votando no Arthur porque ele era o voto da casa. Você achou que ela votou no Arthur pra ele sair? Ou você achou que, como ela já sabia que era o voto da casa, era um jeito dela não se comprometer com mais ninguém? Ela queria já votar nele mesmo. A gente já tava com as intrigas bem... Os dois já estavam se batendo já, a cabeça um com o outro já. E essa indicação aí, se for por estratégia de jogo dela pra movimentar a casa, eu acho que não deu muito certo, não. Boa. Agora, será que é premonição, Bill? Agora há pouco, a Eslovênia acordou, ela tava dormindo, ela correu pro quintal e falou pro Arthur, eu sonhei que você ficava na casa. Epa! Ele também sonhou com isso. E isso aí, na casa, é real, tá? A gente sonha muito lá. É mesmo? Então, existe essa história? É um para-raio de... Não, a gente sonha muito, muito. Um Wi-Fi de... Métrico psicológico, meu. Métrico psicológico da gente, porque a gente lá, a gente dorme muito. Tem muito pesadelo lá? Muito pesadelo. É isso que eu ia falar, porque quando você... Não, mas quando você tem algum problema, se você tá com algum problema pessoal... E não consegue externar, talvez... Você vai dormir com isso, você tem pesadelo. É, é. Então, imagina isso, essa pressão 24 horas, pesadelo pra caramba, né? Muito pesadelo. Porque a gente lá troca a noite pelo dia, né? A gente dorme praticamente o dia e vai dormir, tipo, 6 da manhã, 4 da manhã, entendeu? É, o Pedro Scubi hoje falou que dormiu 8 horas da manhã, né? Tipo, sem noção do horário. Agora, como é que você aguentou 3, Bill? Cara, não sei, nem eu sei. Cara, não sei. É uma paulada, né, velho? Cara, mas foi uma experiência muito boa. Eu gostei. No limite foi uma pesada, não foi, não? No limite foi pesada. É, pesada. Gente, infelizmente... Ah, não! Cara, eu queria te agradecer muito. Obrigado, meu irmão. Obrigado, tá? Eu não trouxe nem óculos. Valeu. Eu vou trazer pra vocês. Que isso, Bill? Que isso, que isso? Dá vergonha. Dá vergonha. Dá vergonha. Vai com Deus. Não, não precisa. Não, já tô... Meu, obrigado. Só despedindo, só despedindo. É, meu Deus. Volte mais vezes aqui. Obrigado, tá? Gratidão aí, tá? Bom, espero que você tenha gostado aí, tá bom, meu? Obrigado, tá? Valeu, gente. Obrigado, viu? Resultado final da enquete com 907 votos. Quem vai sair com 68% segundo o público da rádio é o Douglas em segundo lugar. Fica Nayara com 21%. E Arthur, protegidinho com 11%. Protegidinho. Tamo te protegendo, Arthur.